MÚSICA 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 Lá começa o prazer E essa união Chegou para a barra E tá que pariu O Leão de Cosmo E Vila São Jorge Eu vou perdoar você O Leão de Cosmo E Vila São Jorge Demorou Demorou Vamos mandar assim ó É com imenso prazer É com imenso prazer E essa união Demorou Chegou para a barra O Leão de Cosmo E Vila São Jorge Vamos mandar assim ó Demorou Corre de arco Eu vou perdoar você O Leão de Cosmo E Vila São Jorge Demorou Corre de arco Eu vou perdoar você O Leão de Cosmo O Leão de Cosmo Puta que pariu O Leão de Cosmo É mais de mil O Leão de Cosmo Puta que pariu O Leão de Cosmo É mais de mil O Leão de Cosmo Puta que pariu O Leão de Cosmo O Leão de Cosmo O Leão de Cosmo E Vila São Jorge O Leão de Cosmo 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 O Leão de Cosmo